Salve, salve galera, bem-vindos ao meu canal Aquele Speak, tá ligado né? Meu nome é Luzio Marcos Santana e a gente tá aqui pra fazer vídeo reação, tá ligado? Nesse momento eu vou fazer um react de um mano aqui do canal que ele me pediu pra fazer react, tá ligado? E como eu comecei o canal dizendo que eu vou fazer sempre vídeos dos hypados aos tão hypados aos dos inscritos, tá ligado? Vamos tá fazendo aí dentro da nossa opinião, eu já fiz um react dele uma vez, mano E o moleque é talentoso pra caramba, vamos ver aqui qual que é, tá ligado? Vamos lá, hein? Ó Mauzinho, prefiro Nescau, produção Guizinho, vamos lá, hein? É, no 3, no 2, no 1 É o Mauzinho? É o Mauzinho É o Mauzinho É o Mauzinho É o Mauzinho O Mauzinho E bate a brisa na onda E bate a brisa na onda E bate a brisa na onda E ela pegou na onda E se imagina Hummm Sim E lança brava, moleque Sim Pessoa 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 Sabe que eu prefiro nascar Só pra isso no quarto jene É do Reatal Sabe que eu prefiro nascar Ela falou que eu sou sensacional Quando eu percebo Ah, e pegando no Prefiro o nascar A chocolate não me deixa islow Eu prefiro nascar Só pros caps não deixa изlow Prefiro o nascar A chocolate não me deixa islow Eu prefiro nascar Só pros caps não deixa islow Eu prefiro nascar Oi ó MAGIR Eu prefiro Nescau Eu prefiro uma vodka Ficar com um icezinho E pra completar um ice Pra gente tomar Epa Ei 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 Mano, você é louco, curta aí, tá ligado? Mano, eu já conversei com... Conversei não, né? Mandei mensagem pra ele uma vez Pra saber... Não pra mandar mensagem Eu falei no vídeo, tá ligado? Que tipo... Pra querer saber a idade dele, tá ligado? Mas avalentamente ele é novo pra caramba, tá ligado? Então é um moleque aí que... Pra idade que tem, tá ligado? Tem potencial Tá ligado? Eu acho Agora, tipo assim Produção massa também Pá Mas tipo... A voz... Eu não consegui entender muito a voz, tá ligado? Tipo, eu não sei se tem que abafar mais o lugar Tipo, o áudio, tá ligado? Mas... Tô desjulgando assim Eu não entendo, tá ligado? Mas... Ficou legalzinho E tipo, alguns flows ficou muito semelhante a alguns outros artistas, tá ligado? Mas tipo... A ideia foi legal Eu gostei Tipo, mostra que ele sabe brincar com flow também, tá ligado? Dependendo do beat E tipo... É, eu achei legal, mano Achei legal Na moral Não me arrependi de ter ouvido E tipo... Prefiro o Nescau A galera já sabe Tipo... Dá pra entrar nesse hype aí também Do Todd, né? Todd e Nescau É uma boa, tá ligado? Mas tipo... Sei lá Eu não sei como é que é o mundo do rap e do trap no Brasil, tá ligado? Eu não sei como você tá lá entre os hypado Porque... Hoje em dia é uma parada que é muito controlada, tá ligado? Então tipo... Tu tem que conhecer bem teu artista no Brasil Pra tu acompanhar a carreira dele, tá ligado? Mas é isso aí Tamo junto da melhor forma naqueles piques Desculpa aí se eu falei alguma coisa que você não gostou e tal Mas tamo junto, mano Sucesso Eu reagi a uma música aí do... Do PLCast, mano Muito foda Tá mais perto do que nunca, tá ligado? Sempre sonhar pra frente É nóis Tamo junto naqueles piques Tá ligado? Tchau